Olá pessoal, eu sou a Tawane Alves do blog Estilo de Vida E quanto tempo, né gente? Nossa, eu fiquei de voltar depois que acabassem as férias da Rebeca Mas acabei não conseguindo, né? A verdade é que quando a gente fica um tempo sem postar vídeo A gente desacostuma e até voltar a rotina de novo De gravações e editar vídeo Não é fácil, viu gente? Mas agora eu tô tentando voltar Quero ver se a gente consegue voltar os nossos dois vídeos por semana E eu espero que vocês gostem e estejam acompanhando aqui Continuem acompanhando sempre aqui o canal No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como preparar, a como cuidar do seu kefir, tá? O kefir tem inúmeros benefícios, tá? Depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando só sobre os benefícios do kefir Ele é realmente muito bom pra saúde, faz muito bem Se você ainda não faz uso do kefir, começa a usar Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ser muito bom pra você, tá? Realmente o kefir é excelente e vai fazer toda a diferença pra você Se você começar a consumi-lo, tá? Eu amo o kefir, a gente toma aqui em casa todo dia ou toda noite, né? Eu prefiro tomar à noite antes de dormir Em casa todo mundo ama e a gente faz algumas bebidinhas diferentes Eu até vou ensinar uma pra vocês aqui que é um frappuccino Mas hoje eu vou ensinar, vou mostrar pra vocês como cuidar do seu kefir Como você preparar ele aí na sua casa, tá? Então vamos lá Bom, suponhamos que este é o kefir que você acabou de ganhar Que você acabou de receber aí, né? Porque o kefir a gente doa, né? Ele vai crescendo e a gente vai doando E aí você acabou de receber o seu kefir O que você vai fazer? Você vai peneirar ele, tá? Você vai colocar numa peneira Eu não mexo, tá? Com colher nem nada Eu só vou dando batidinhas mesmo na peneira Porque eu acho que já é o suficiente Não precisa ficar passando a colher ali Pra não ficar tendo atrito do grão com a peneira e a colher, tá? E pra manusear o seu kefir você usa sempre colher de plástico O kefir, os grãos ali do kefir, eles não se dão muito bem com inox Então evita usar inox Use sempre então uma colher de plástico, tá? Pra manusear ali o seu kefir O líquido, né? Do kefir ali que saiu Que você peneirou Você pode usar Ele já tá pronto pra consumo, tá? E aí os grãozinhos do kefir que ficam na peneira O que a gente vai fazer? Você vai pegar um pote de vidro aí na sua casa Uma jarra de vidro E você vai colocar leite Pra duas colheres de sopa Você pode colocar aí mais ou menos Umas 400 a 500 ml de leite, tá? Duas colheres de sopa do grão de kefir Pra umas 500 ml de leite Faz mais ou menos essa proporção que dá certo E aí com o tempo você vai pegando o jeito também Você vai vendo ali a quantidade de leite que você tem que colocar Pra cada quantidade de grão de kefir, tá? E aí você vai colocar o leite no vidro E vai colocar os grãozinhos ali do kefir que ficou na peneira Dentro do pote de vidro com leite, tá? E aí você vai tampar com papel toalha Um papelzinho ou um guardanapinho Um voalzinho, sabe? Você vai tampar ali só pra não sentar mosca Mas tem que ser com algo que vai permitir o kefir respirar, tá? Que não vai ficar lacrado E aí você vai deixar Eu deixo o meu em cima da geladeira Porque é o único lugar que não vai formiga, tá? Então o meu fica em cima da geladeira Não precisa colocar dentro do guarda-roupa Essas coisas, eu vi gente que põe dentro do armário escuro Dentro de guarda-roupa Não precisa, tá, gente? Só na temperatura ambiente mesmo Você pode colocar na sua cozinha aí O lugar que for melhor pra você Em cima da geladeira Onde você preferir E aí você vai deixar ali de 12 até 24 horas E aí quando você decidir trocar o seu kefir, tá? No máximo em até 24 horas Principalmente aqui em Rio Preto Que é muito quente Se deixar mais de 24 horas Ele vai ficar bem azedo, tá? Quanto mais tempo você deixar o seu kefir ali fermentando Mais ele vai ficar azedo, tá? E ele fica bem azedo mesmo Se você deixar bastante tempo E aí, gente Passou as 24 horas Você vai fazer o mesmo processo, tá? Você vai tirar o leite ali Que ficou do kefir Você vai... Os grãos que fica na peneira Você vai colocar num pote de vidro Você vai lavar, né? O pote de vidro que você usou Coloca o leite Coloca os grãos lá dentro Tampa ali com um voalzinho Deixa mais 12 ou 24 horas Do que você preferir E pode usar de novo E aí todo dia você vai fazer isso, gente É esse o processo Não tem segredo É bem tranquilo E é muito, muito bom mesmo Façam aí Porque eu tenho certeza Que vocês vão gostar E vai trazer vários benefícios aí Pra sua saúde, tá? Então é isso, gente Eu acho que eu falei tudo Se ficou alguma dúvida Você deixa aqui embaixo Nos comentários pra mim Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Compartilhe esse vídeo Com os seus amigos Não deixe de se inscrever Aqui no canal Porque assim você recebe Todos os vídeos Sempre em primeira mão E todas as receitinhas E agora nós vamos voltar Aí com o pique total, né galera? Eu espero Que eu anime Que eu volte A conseguir gravar como antes, né? É isso, gente Um grande beijo E a gente se vê No próximo vídeo E aí